Mas aí, esse seu processo de enxergar essa coluna vertebral akáshica, e você fazer esse trabalho com a pessoa, não tem relação com essas terapias clássicas de regressão de vidas passadas? O que eu faço é muito fora, não tem nada parecido. Explica pra gente exatamente como é que você faz. É tudo coletivo, é coletivo pela egrégora, né? Egrégora é coletiva, cada um faz na sua casa, e eu fico no estúdio, tipo esse, em São Paulo. Eu costumo fazer presencial também, hoje em dia, depois do que aconteceu, os trancamentos todos, a gente teve que se adaptar. Então, é tudo coletivo, são ativações, é exercício de ativação. Eu fico de manhã até a noite, a abertura do registro akáshica é o final do dia, é o último exercício do dia. Primeiro tem que colocar, são seis ativações. Primeiro faço uma limpeza orgânica junto com as pessoas, é tudo a pessoa junto. Eu vou só conduzindo, conduzindo. Faz uma limpeza orgânica, escaneamento orgânico pra detectar tudo que é miasmas, tudo que é coisa que não faz mais sentido no corpo da pessoa, física e etérico. Implantes, detecta implantes, não de ET, de obsessor mesmo. Implante de vingadores, obsessores, né? De outras vidas. Geralmente é implante genital, tipo cinto de castidade, que a pessoa não consegue se relacionar. Tem um implante ali, que o cara ainda tem o comando da pessoa. Não vai namorar com ninguém, não quero. É um obsessor que tem fissura pela pessoa, assediador não físico, entendeu? De outra vida, não tá encarnado e fala, não vai. Fica zombitando a pessoa. Não, você é minha, você é minha. Aí ele põe um... Assim tem... Mulherada, assim, o meu público é mais mulher, né? Mais mulher de meia-idade, assim. É muito comum isso. Assediador de outra vida. Mas não é toda uma. Mas aí impede dela ter um namoro comum nessa vida. Relacionamento saudável, né? Não consegue nem ter. Chancola trancada, filho. Boa, boa. Chancola trancada, exatamente. Cadeado nela. E aí ela não consegue, cara. Ela arruma um namorado... E o negócio não anda. Não anda. O cara não liga mais e some. E fica nessa, batendo a cabeça. Porque o cara fica pitando até... Não, ele põe em cima do namorado também. É, aí nesse caso acho que é um obsessor... É um obsessor que implanta... É um espírito desencarnado que tá lá... Não é isso? Então, mas porque... Aí detecta. Detecta, né? O implante ali. No final, por que tem que mexer no registro racático? Com certeza tem um karma ali. Como é o caso da moça que eu contei. Que o cara... O sapato e tal. Tá rodando em falsa a informação. E o obsessor acha a pessoa por esse algoritmo. Vamos dizer? Por essa memória. O obsessor ele procura. Ele acha pela memória. Como se ele fosse... Oita cara, sei lá. No Tinder Celestial. Ele vai lá e procura. Elaine... Que nem você procura as ex-namoradas. Eu acho que fica conectado, né? Fica. Pela memória. Quando você limpa o registro racático... Não desgruda nunca, né? Quando eu limpo o registro racático ali, solta o negócio. O cara fica... Pô, cadê ela? Acabou. Não tem mais ou não acha. Não tem a raiva. Não tem mais. Ela não acha. O registro racático corta o acesso do obsessor. E aí o obsessor é encaminhado para outros campos. Porque a memória dele está lá ainda. É meio confuso, mas para mim é fácil. Mas aí o que eu queria entender é o seguinte. Vamos supor que a gente queira acessar o registro racático do guru aqui, ó. Para entender porque ele sonha sempre com lama. Ó? É sério isso? Lama? Você que falou hoje que está preso na lama. Até eu lembro. Não, não, sim. Não literalmente isso, mas eu tenho muitos sonhos ruins. Sonhos umbralinos. Sim. Hoje mesmo, inclusive, eu tive um sonho terrível. Tudo é só sonho umbralina. Então, quando eu estava contando ali, você meio que se representou um pouco ali. Sim, sim. Então, é um tipo... Com certeza é um clássico que tem memória ali. Eu não vou abrir aqui porque nem quero, nem posso. Mas em off ali, de repente, a gente pode pensar alguma coisa. Não em trabalhar, mas pescar, ver o que é isso. Com certeza, alguma memória que está vindo à tona de alguma coisa que você participou, de alguma coisa... Assim, posso falar alguma coisinha pouca? Claro. Pode. Não, não vou entregar você aqui. Não. Com certeza tem coisas... E você faz esse programa justamente para isso. Para esclarecer as pessoas. Porque você escureceu muito a vida das pessoas em outras histórias aí. Antigas e outras vidas. Você era tipo um mago negro mesmo. E esse guru aí não é à toa. Era um arconte. Não. Ele era o mesmo bruxo. E aí você fez umas coisas zoadas ali. Você mandou muita gente para baixo lá. Pronto. Não vou falar mais. E... Agora você está fazendo a neutralização. O meu caso é parecido. Não é diferente. Pouco. A gente tem que fazer... É neutralizar. Então agora eu vou levar luz e consciência para as pessoas. Por isso que você criou isso aqui com a Lê. Eu preciso fazer isso, cara. Porque eu preciso. Então você fica rodando em falso ali. E com certeza muita gente passou mal por causa disso tudo. Então assim... Eu acho que está tudo bem. Está no caminho bom. Não, mas... Na verdade eu nem queria entrar nesse caso. Não, foi bom. Eu só queria exemplificar aqui. Por exemplo. Se a gente fosse abrir aqui... A coluna dele. A coluna. Como é isso? Como é que a gente faria? Então é assim... Se fosse individual... É como eu não faço individual. A gente faz todo o coletivo. Mas o coletivo é tudo junto. É com pulso. É com pulso. O que o mentor fez comigo... Eu faço igual com a pessoa. Individual. Faria igual. Deitaria o guru aqui. Abria a pinel. Abria a Kundalini. Que é as duas pontas da coluna. Sim. Sem as costelas. Isolaria e subia ela aqui. E aí escanearia como ele fez. Foi assim que ele fez. Não, mas quem que veria isso? Só ele mesmo. Só você. Só eu. Há a possibilidade de a gente fazer isso um dia? Então, isso que ele fez para mim. Ele mostrou... Eu vou fazer isso em você. Você vai entender tudo o que eu estou fazendo. Eu vou explicar. Tudo telepático. Vou explicar o que é isso. O que significam os defeitos. O tal, 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 tal. Ele está fazendo tudo rápido. Extremamente dinâmico. Uma alta tecnologia. E isso será feito na segunda metade do século XXI. Pela ciência. Tipo 2070, assim. Isso vai ser um processo... Natural. Da ciência. Vai juntar, bifurcar com a espiritualidade. E vai fazer assim, tipo uma ressonância magnética da coluna vertebral. E sai numa tela holográfica ao alê lá no cavalo com a espada e corta a cabeça da pessoa. Vai ser uma coisa assim. Imagina daqui 50 anos, cara. Ter vigência artificial com tudo isso. O que não pode é o quê? Ter o mal dentro disso. Por isso que tem que ter a tribulação e depois o mal desseca. E não tem mais a energia dos arcontes na Terra. Mas então, como que faria no caso do Guru? Deitava ele aqui, eu abria. E é processo mediúnico. Para os mentores isso é primitivo. Mas como é que você faz? As pessoas que estão no remoto, lá no online. Aí são os anjos, os mentores das pessoas. Mas quem que vê pela pessoa? A própria pessoa vê? Não, a pessoa não vê nada. A pessoa não vê. Ela só solta. Por isso que ela tem que confiar em mim. Ah, tá. Então é tipo assim. Automático pelo mentor. Exato. A pessoa que está fazendo o seu curso, ela vai abrir o registro acássico dela. A coluna vai lá. Quem vai tomar conta dela ali é o anjo da guarda dela. Nenhum humano vai ver nada. O que ela vai sentir, de repente, ali é uma sensação de alívio por curar um karma. É isso? E ela pode. Muita gente tem durante o processo. Nossa, enquanto estava rolando, eu vi que eu estava em tal lugar. Você não sabe se é da mente. Mas geralmente vem em sonho. Depois, semanas depois, ela começa a ter a revelação. Porque daí abriu. Aí a Pneal mostra em sonho. Como se fosse uma projeção de um cineminha para ela. Um insight, assim, né? Pode demorar uma semana, um mês, dois anos, três. Para mim, os meus, teve coisa que veio agora, seis meses atrás. Você fala, puta, mexeu lá em 2017, agora que veio a revelação? Vem vindo conforme você vai... Então, assim, por isso que eu sempre falo para as pessoas, o pessoal que está ouvindo aí. Vai fazer curso comigo? Pesquisa sobre mim. Não vai meter as caras. Porque ele faz. Não vai na sorte. Não vai, cara. Não é um negócio de brincadeira. É para melhor. Melhorar muito a vida e resolver os karmas. Mas eu sou um cara que não vende o meu... Tipo, não faz o meu curso, o Mentor Class, se você quer curiosidade. Aí eu vou lá para ver o que dá. Não vai, cara. Vai porque você está afim de parar com essa vida antiga sua e mudar mesmo. Porque vai mexer e vai dar um... Dá um bisul. Solavoco e você vai entrar na sua vida nova. Vai ter que sair o que é velho, vai ter que sair. E tem catarse, tem depuração, né? Uma das catarsis mais comuns que acontecem é desilusão. A ferramenta da desilusão é uma ferramenta da inteligência espiritual para tirar ilusão. Desilusão tira ilusão, certo? Então a pessoa começa a ter desilusões no relacionamento, no trabalho. Nossa, mas eu fiz seu curso e aí fiquei assim, desilusão total com o meu chefe. Ele me xingou, cara, na semana depois do curso, me deixou no chão, na frente de todo mundo. Agradece. Acabou o seu processo naquele trabalho. Então a desilusão é uma catarse que vem. Sempre vem alguma coisinha quando faz, né? Porque mexe com umas águas muito sujas, né? Os passados geralmente. Mexe na caixa d'água... Não, mas o que vale é o que vem das maravilhas, né? Ah, sim, claro. E na balança, cara, as maravilhas. Porque você fica com a intuição muito mais aguçada. Você fica com o seu coração muito mais amolecido, que é o segundo exercício do curso. O seu coração, ele amplia a aura, não o coração físico. Ele amplia a aura. A gente faz o processo de ampliação da aura, que seria a ativação do cardíaco. Conecta o cardíaco de novo correndo de cima, que é aquela máxima de Cristo, né? Através do coração, você conecta do reino de onde eu vim, as três marias. Órion. Não é aqui. Senão ele faria assim, né? Pela mente você entra em mim. Não. No reino, você entra por aqui. Então tem que reativar o coração. Isso a gente faz um exercício. É como se colocasse o coração em ressonância com a estação. Que nem um dial de um rádio. Você fala, puta, eu gosto no carro, né? Cara, eu amo aquele som dos anos 80. Eu, pelo menos. Porra, cara, esse som dos anos 80, aquela estação. Cara, eu não consigo achar. Daí você acha. Pegou. Pegou. O que você faz no carro? Aperta a memória ali, né? Segura. Beleza. Sempre que você quiser acessar aquela sensação boa, daquele som do Van Halen, você vai lá e aperta o 1, né? Cara, não precisa ficar mais procurando. É a mesma coisa. Grava. Bota em conexão com a estação de cima, que é o reino de cima. Grava. A pessoa sente a gravação. E geralmente é com choro, né? Não tem outro, porque abre o cardíaco. Aí a pessoa conecta. Pronto, cara. Não conectou, não desconecta mais. E aí a pessoa, tá num dia ruim, tá num dia triste, tá num dia depressivo. Aperta a memória, cara. Volta. Então, assim, são coisas assim, meio magísticas e meio primitivas, mas é o que funciona. E... 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 Aperta a memória, cara. E aí a pessoa, tá num dia de novo, né? E aí a pessoa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma